Aquele jeito me cruia E quando passa por mim, baby, se me olha a loucura Ela diz oi, eu tá separando Será que é hoje que ela vem? Me puxo pra dançar Ela me olha como sempre, desculpa, agora não dá Mas eu insisti, digo, baby, vem E ela hoje diz-me tudo bem Me toca, me leva, sufoca Encosta, me aleja, me roça Me pega, me racha, me rosca Dessa maneira é impossível desistir E a temperatura tá a subir Tá a subir Tá a subir Tá a subir Cargas tipo criança Não para não, porque eu não paro Até me deixas com o pensamento errado No meu ouvido, pareces o cupido Baby, é tão bom É tão bom Me deixas sem saber quem sou Me toca Me toca, me leva, sufoca Encosta, me aleja, me roça Me pega Me pega, me racha, me roça Dessa maneira é impossível desistir E a temperatura tá a subir 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 E ninguém não para não Não para não Não para não Não para A temperatura tá a subir Tá a subir Tá a subir Tá a subir E ninguém não para não Não para não Não para, não, não para, não para E a temperatura tá subindo